E diferente do ano passado, a Prefeitura, neste ano, já está atendendo em meio período. O expediente agora é das 8h até as 2h da tarde. Todos os departamentos da Prefeitura estão no novo horário. Alguns com alguma diferença. Por exemplo, a saúde, em vez de começar às 8h, começa às 7h30 e acaba às 1h30. O pátio também. Mas todos os setores da Prefeitura estão fazendo 6h ininterruptas. E qual o motivo dessa mudança? Economia. Nós estamos precisando economizar, assim como a gente está vendo a situação do país todo, a Prefeitura também está necessitando economizar. Para você ter uma ideia, a Londrina já está em meio expediente desde fevereiro. E até quando segue esse horário? Até o final do ano, provavelmente.